Nós convidamos então os palestrantes para que venham aqui à frente Nazareno Feitosa, da primeira palestra o segundo expositor que foi Alexandre Caldini também a senhora Maísa Braga de Oliveira, terceira expositora dentre os presentes, claro e Ana Guimarães e para a mediação deste debate chamamos a Rose Kodama colaboradora das Casas Espíritas na Grande Florianópolis fazemos aqui um feliz registro a todos que nos assistem via internet muito obrigado, um abraço além do Brasil a espectadores via internet inclusive na Europa na França graças ao trabalho que faz nesta parceria a TV Mansão do Caminho TV Secal internet YouTube pelo Facebook Secal e também a transmissão trabalho maravilhoso que realiza a Rádio Fraternidade da cidade de Uberlândia no querido estado de Minas Gerais vamos começar então com a primeira pergunta para os nossos palestrantes perguntas elaboradas então pelo público por quem assistiu às palestras e os nossos expositores então fiquem à vontade né quer falar aí obrigado Rose eu gostaria inicialmente apenas de mencionar que essa atividade a última atividade da noite da roda de conversa em que o Secal procura privilegiar as perguntas das pessoas que estavam aqui presentes e também temos outras perguntas outras provocações para os palestrantes que gostaríamos de agradecer em nome do Secal pela presença, pela dedicação e por nos ter presenteado com esse banquete de reflexões de informações de momentos muito agradáveis né no dia de hoje a Maís o Alexandre a Ana o Nazareno e o Kiko o Francisco do Espírito Santo Neto que precisou se retirar e antes ainda das perguntas agradecer àqueles que nos acompanham de casa né no Brasil e no mundo que esse evento é transmitido pela TV Secal que pode ser acessado inclusive esses vídeos ficarão disponíveis para serem consultados posteriormente no canal www.youtube.com barra TV Secal com dois E's e além do TV Secal a gente tem a Mansão do Caminho a TV Mansão do Caminho está retransmitindo o Facebook do Secal e outro parceiro do nosso grupo que é a Rádio Fraternidade né que pode ser acessado pelo www.radiofraternidade.com.br sem mais delongas a primeira questão a gente teria para o Alexandre em torno do conceito de ética e moral né fazendo a nossa equipe né fazendo uma busca nas obras de Kardec pelo menos no Pentateuco nas cinco obras principais Kardec não utilizou a palavra ética no entanto a palavra moral aparece largamente né e nas obras aliás em uma das obras ele inclusive define ou pede aos espíritos que o façam né e os espíritos quando ele indaga na questão 629 que definição se pode dar da moral os espíritos respondem a moral é a regra de bom proceder isto é de distinguir o bem do mal funda-se na observância da lei de Deus o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos porque então cumpre a lei de Deus e eles encerram assim e pesquisando na literatura especializada né vê-se que os filósofos clássicos tratavam os conceitos de ética e moral como sinônimo sem grande distinção já na nossa tradição moderna é que se fez uma distinção entre os conceitos né que a moral trataria de regras do costume e a ética seria uma filosofia da moral tratando dos temas fundamentais da moral né razão de ser o sentido de ser a natureza do bem e do mal a fundamentação da obrigação do dever etc né então a questão feita esse preâmbulo seria se na obra de Kardec podemos considerar o conceito de moral como abrangendo de ética na verdade como foi dito moral e ética a gente mistura muito as duas coisas mas você falando me lembrou de algum trecho eu sempre confundo se é do evangelho se é do livro dos espíritos não importa de um dos livros de Kardec onde o espírito na verdade fala assim não se importe com a palavra pega o sentido da coisa né então se a gente fala moral ética acho que é quase que indiferente o que importa é a essência do que aquilo é que você bem disse de trabalharmos a nós mesmos melhorando o nosso modo de ser e de portar e acho que aqui no Brasil sobretudo para nós todos nesta época que vivemos estamos saindo de um regime que não era democrático e tudo mais se pegar a final da década de 60 da década de 70 a palavra moral ficou muito desgastada você é moralista ser moralista era muito pejorativo muito ruim você é careta você é atrasado você não é moderno então acho que a palavra moral sofreu muito com isso porque ficou com a peste de uma coisa retrógrada uma coisa autoritária uma coisa que força alguma coisa então se a gente fala em ética ou fala em moral pouco importa importa o conceito que é de fato de prestar atenção e trabalhar o nosso modo de ser a única vantagem da ética sobre a moral pelo que eu li e entendi é que a ética é eu comigo mesmo é uma análise pessoal face à moral vigente no momento como é que eu ajo nesse momento nesse ambiente de normas de regras de valores aí isso seria ética mas em resumido eu diria assim tanto faz se é ética ou se é moral importa o conceito que é o mesmo na verdade muito bem eu gostaria apenas de complementar no sentido de que a indagação embora a gente dirige para um de vocês qualquer um outro pode complementar a ideia é que seja uma roda de conversação então caso haja desejo de complementar fiquem à vontade então vamos para a segunda pergunta para Nazareno e como o Hilton já falou todos fiquem à vontade então para complementar e a pergunta é a seguinte Nazareno será que a evolução intelectual não está criando empecilhos para a evolução moral e mais a busca apenas pelo conhecimento científico ou tecnológico não tem nos travado na busca pela moral a pergunta é muito interessante e precisamos refletir sobre ela em um livro dos espíritos aprendemos que o conhecimento intelectual antecede o conhecimento o avanço moral então é natural nas civilizações que a gente desenvolva pelo menos a parte primeiro a parte da inteligência do conhecimento para só depois a gente começar a avançar moralmente mas talvez sobretudo hoje nós estamos dando um peso muito grande ao conhecimento científico ao ponto de que há até um fundamentalismo científico ou seja o que não está provado pelos rigores da ciência ortodoxa não é aceito então por exemplo os espiritualistas são considerados de pessoas de segunda classe segunda categoria não são valorizados os pensamentos os raciocínios na metapsíquica de todo de modo geral a parte religiosa e a gente vai compreender que isso tem um fundamento também porque nós também nesses últimos milênios todos aqui de civilização nós temos utilizado muito mal da religião temos utilizado a religião para dominar para oprimir para nos colocar como santos no lugar de julgar os outros então é como Voltaire um grande pensador disse ele disse assim eu não acredito no Deus que os homens criaram mas no Deus que criou os homens então os próprios cientistas tem dificuldade de entender esse raciocínio que inclusive tem voltado em muitas outras religiões hoje é da interpretação literal da bíblia daqueles conceitos que nós devemos entender de maneira alegórica parabólica simbólica como Emmanuel fala que o antigo testamento sobretudo tem todo um caráter simbólico para nós difícil de compreender que a gente precisa de toda a tradição judaica para poder mergulhar nele e usamos tanto o fundamentalismo de um lado religioso como o fundamentalismo científico então era necessário chegar a doutrina espírita para promover essa aliança entre a ciência e a religião utilizando da lógica do bom senso da razão da análise dos fatos a doutrina espírita é uma ciência que estuda os fatos espíritas e daí Kardec vai chegando às suas conclusões agora ela é desconhecida cabe a nós que já temos esse tesouro nas mãos resgatar a parte espiritual mostrar como ela é valorosa e como ela vai complementar o conhecimento científico a parte ética sobretudo que grande crise ética nós temos no nosso país onde está a ciência onde está todo o conhecimento tecnológico que não resolve o problema ético precisamos sim valorizar e valorizar vertentes como a doutrina espírita que trazem que esclarecem as pessoas evitando o materialismo que o fruto é o crime a corrupção o aborto as drogas o suicídio queremos combater a corrupção divulguemos a doutrina espírita vivamos a doutrina espírita porque o nosso exemplo as palavras podem até convencer mas o exemplo que arrasta as multidões posso complementar um pouquinho só quando você fala de fato eu li isso também primeiro vem o desenvolvimento intelectual para depois a reboque vir o encaminhamento espiritual eu tenho visto isso em vários lugares com estrangeiros inclusive gente do mundo todo muito capaz muito inteligente e está tudo bem mas falta alguma coisa que alguma coisa é essa todos sentem que falta alguma coisa que a gente traduz como espiritualidade como uma sensação menos material mais espiritual e a segunda coisa em cima do que você falou de religião conversando com espíritas da US Spiritist Federation que é a FEB dos Estados Unidos são brasileiros eles me contavam o seguinte falavam aqui não dá para entrar como religião se a gente entrar como religião nós seremos rechaçados de cara eu tenho para mim que o espiritismo não é religião até se falou isso acho que foi você que falou alguém falou aqui eu acho que se a gente entrar no caminho da religião bom, quando o censo vem na minha casa eu declaro religião sou espírita mas eu não entendo como religião se a gente entender como religião é uma coisa castradora é uma coisa dogmática eu acho que é uma filosofia tão linda e minha mulher que é muito cética sempre foi muito cética ela fala uma coisa que eu concordo ela fala assim se não houvesse nada se for tudo mentira não tem espírito morreu acabou tudo não tem nada disso a gente está enganado ainda que seja assim a filosofia espírita é tão rica tão boa nos ajuda tanto a viver melhor enquanto nós estamos aqui nessa encarnação mesmo que ela seja única que já valeu a pena então eu diria o seguinte a gente devia se apegar nisso nessa beleza da filosofia espírita que nos ajuda fundamentalmente a viver bem com todos independentemente da parte religiosa do espiritismo e por último rapidinho só vi outro dia uma pesquisa aliás foi uma espírita que me passou americana eu não lembro o nome do instituto agora nos Estados Unidos segundo essa pesquisa tem 80 milhões 80 milhões de americanos que se declaram religious without religion ou seja eu sou religioso mas eu não tenho uma religião olha que interessante o que é isso o cara não se encaixa em nenhuma religião mas ele acredita que tem alguma coisa ou outra então acho que isso é uma boa dica para nós espíritas pensarmos como é que a gente define o espiritismo porque se a gente fecha como uma religião ele é excludente você disse isso acho também alguém disse isso hoje aqui é importante pensar o espiritismo no meu entendimento de uma forma mais ampla como uma filosofia da fraternidade do amor universal obrigada alguém mais? Maíse, Ana a moral ela é facultativa e ela muda dependendo das circunstâncias sociais do grupo que estabelece mas a ética não a ética é a mesma em qualquer lugar que se chegar a ética para gregos e troianos é a mesma coisa não muda então enquanto a moral é flexível o que é moral para nós pode não ser moral para outras pessoas a ética não ela é a mesma para todo mundo não tem mudanças não tem mudanças ok obrigada Ana obrigada Nazareno Alexandre obrigada muito bem a próxima pergunta seria para o Kiko mas como ele não se encontra vai para Maíse são duas perguntas na verdade agrupadas pela afinidade é porque o avião dele partiria hoje ele tem um compromisso não pode ficar com a gente deixou um grande abraço ok como modificar os nossos hábitos antigos segunda qual a melhor forma de treinar o desapego às coisas materiais e às pessoas você que perguntou escreva um livro vai ser o maior best-seller da humanidade são as duas coisas mais difíceis que existem porque no dia que você conseguir isso você dominou você mesmo porque nós somos o nosso grande adversário nós somos o nosso grande sabotador existe dentro de nós uma voz que diz você não pode você não sabe você não vai conseguir você depende do outro o seu valor é o outro que aponta ah se fulano me amar eu tenho valor tudo isso nós temos que derrubar porque a verdade é que a nossa vida são as nossas escolhas no dia em que nós acreditarmos nisso de verdade tudo vai mudar nós não seremos mais as vítimas não vão nos apontar e nem vamos apontar os outros não apontaremos Deus porque ele é o grande culpado de tudo onde está Deus que se esqueceu de mim e nós espíritas somos os piores eu costumo dizer que se há uma religião que junta gente maluca é doutrina espírita é é é inacreditável Caetano Veloso deve ter se inspirado em nós quando disse de perto ninguém é normal porque a gente já tem cara de quem não é desse mundo se vocês olharem todos temos e naturalmente são os grandes desafios as outras doutrinas com todo o respeito que tenho a elas são relativamente confortáveis doutrina espírita não é e nem deve ser doutrina espírita se você escolheu doutrina espírita para esconder alguma coisa debaixo do tapete corre para outro lugar porque doutrina espírita não se esconde de nada muito pelo contrário as coisas se desnudam se alguém quiser que você se esconda que você esconda sua própria verdade corra dela seja ela o presidente de centro que for então sabe nós estamos nela para mudarmos a nossa vida dessa vez de verdade inclusive quando eu conheço gente que diz ah eu já fui espírita nunca foi nunca foi não vem com essa história para mim porque se você um dia foi você não deixa de ser nunca mais voltar para outra religião para mim é como sair de uma universidade e voltar para o jardim da infância com todo o respeito então é uma doutrina desafiadora sim porque ela diz somos imortais sairemos da morte quantas vezes for necessário da vida jamais sairemos então ela nos causa um desconforto necessário e conheço um monte de gente que me encontra e diz você ainda está no espiritismo eu digo ainda só se passaram 46 anos ah eu já fui para isso eu já fui para aquilo já fui para aquilo a vida da pessoa foi fantástica eu quase entro em depressão escutando ela falar o que ela já fez na vida depois que deixou o espiritismo e eu aprendi uma coisa eu digo logo oh minha filha te invejo mas não posso porque se eu passar 15 dias sem fazer uma palestra eu falo para o micro-ondas para a geladeira para o computador para o teto então eu sei quando as minhas férias acabaram quando eu começo a conversar com a minha geladeira sobre doutrina de peita porque a sua energia tem que sair de algum jeito se você tem compromisso de verdade com ela ela vai agir para o bem para a luz para você mesmo para mudar o seu destino e com isso mudar o que está em torno começa por dentro não adianta apontar caminhos se você não caminhou por eles ou se você não está indo ali juntinho não adianta é pura teoria o mundo está cheio das teorias mais extraordinárias que o homem nunca colocou em prática então não é mais hora de simplesmente pensar é hora de realizar e tenho certeza que todos nós vamos sair desse encontro imbuídos disso imbuídos desses valores que são eternos me lembro só para passar a palavra aos meus amigos que sabem muito mais do que eu que uma vez os sobrinhos do Chico que eram capirotos mistura de capeta com garoto e ele foi responsável por eles numa época difícil um deles virou e disse tio Chico você é um velho em que tempo você vive? e o Chico com aquela tranquilidade respondeu eu num tempo que não passa nunca o da consciência tranquila e a verdade é essa onde estão gravadas as leis de Deus? responderam os espíritos na consciência não importa o nosso rótulo religioso não importa que você vai ali na esquina fique doido e depois volte está na consciência então toda essa ética essa filosofia tudo que nós passamos o dia colocando discutindo bebendo não é? porque as palavras são para serem bebidas quando você abre um livro de mensagem meu Deus aquilo você tem que aproveitar cada frase a gente tem tanta preocupação não, eu agora sou vegana não, agora eu não como isso agora eu não como aquilo agora eu só respiro e não sei o que mas nós não nos preocupamos com o que nossa alma se alimenta então nós somos horríveis quando consumimos os verdadeiros lixos que existem nos meios de comunicação nas redes sociais eu nunca tive computador nem celular até hoje não senti falta as pessoas já me olham como se eu fosse assim uma pessoa não confiável outro dia um amigo disse você sabia que a Al-Qaeda a Al-Qaeda está procurando no mundo pessoas que nunca tiveram celular nem computador porque elas são mais difíceis de ser rastreadas e eu falei você me descobriu agora eu não posso mais tenho que tirar a minha máscara trabalho para eles porque essa altura devo ser uma das únicas que não tem celular nem computador e vocês acreditam que a pergunta que mais me fazem é como é que você recebe notícia de morte sem celular deve ser porque eles devem achar que nós espíritas adoramos essas notícias fulano morreu maravilha e aliás fazendo um adendo um amigo meu perdeu o filho ele parecia estar numa festa quando velou o menino as pessoas chegavam ah ele está ótimo ele está muito melhor que nós eu sou espírita dois anos depois ele teve um infarte que quase triturou o coração dele e o médico ateu deu a ele um conselho excelente durante um ano você vai todo dia no cemitério ver o túmulo do seu filho sabe por quê? porque aquele filho que partiu você nunca mais vai encontrar você vai encontrar um outro mais experiente mais vivido mais iluminado mas aquele que foi você não chorou então é um absurdo que as pessoas considerem que nós espíritas somos tão filosóficos tão superiores que nós não sentimos saudade não choramos não temos vontade de nos rasgar de saudade de tristeza de repente temos somos humanos agora sejamos humanos sabendo que a espiritualidade é o nosso fanal é a nossa grande estrada que nós precisamos pegar tudo isso que esses amigos maravilhosos nos trouxeram e realmente fazer simplesmente nos transformar e Francisco fica me devendo de ter viajado mais cedo e ter me colocado nessa de responder por ele ninguém quer comentar? Nazarena? eu quero porque do contrário da Maís se eu não falar eu fico com depressão então tem que falar não, é só um detalhe uma experiência pessoal eu estava um dia triste eu morava eu morei em Brasília três anos de favor com um casal de primos e o filho deles adolescente e tentando juntar dinheiro para comprar um apartamento em Brasília para dar entrada não conseguia nem juntar dinheiro para dar entrada o carro já estava velhinho já estava com 13 anos tinha uma goteira dentro do carro e aí eu acho importante falar do desapego porque muitas questões nossas éticas estão ligadas ao nosso apego tá fazer só esse entróitozinho e ali eu estava pensando né meu Deus como é que eu faço e o Espírito Samuel Lucas pela inspiração se aproximou e disse meu filho por que você está triste? aí ele disse olha o filho mais excelente de Deus Jesus ele tinha casa? não ele dizia as aposas tem suas tocas e as aves dos céus tem seus ninhos mas o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça e a gente quer claro a gente é muito melhor do que Jesus a gente quer um apartamento duplex não sei o que aqui em Florianópolis Jesus tinha carro? não meus amigos ele andava a pé naquelas estradas ensolaradas poerentas da Galileia da Judeia da Samaria e já tinha carruagens muito belas Jesus tinha roupas de grife de marca? não e até as suas vestes foram tiradas ele deve ter sido crucificado nu ou de trajes sumários e os soldados romanos deitam sorte para ver quem ficaria com aquelas vestes ensanguentadas para se cumprir a profecia referente ao Messias a gente reclama que não tem que o marido não é bom que a esposa não é agradável que os filhos são difíceis Jesus renuncia isso a tudo por amor à humanidade a gente reclama que não tem dinheiro Jesus também não tinha dinheiro mas pagava o tributo dava um jeitinho semão pega um peixe dentro dele encontrarás um estáter e pagarás de dracma que era o tributo do templo ele a gente reclama dos amigos que às vezes nos traem a confiança e os seus os melhores amigos todos todos o abandonaram porque até João ficou longe ele não ficou ele chegou perto depois da cruz ele ficou acompanhando a distância como Pedro no momento mais importante da sua missão a gente reclama porque a gente quer ter a glória do mundo quer ter os aplausos quer ser querido assim como a Maís e como a Alexandre com a Aninha e a Rosa também eu soube que é uma excelente palestrante e ali a gente quer ter esses aplausos carinho do mundo e qual foi a glória de Jesus os açoites a cusparada no rosto os ultrajes como coroa a coroa de espinhos envenenados e como trono o madeiro infamante a gente aclama porque ele tem nascido um berço de ouro ele nasce numa manjedoura no estábulo junto com os animais a gente quer um túmulo uma mausoléu e ele vai sepultado num túmulo emprestado por José de Arimatea não tinha túmulo para sepultar o filho de Deus e até a sua vida que é o primeiro de todos os direitos naturais do homem ele entrega a sua morte mas também a sua vida viveu pela humanidade e esse grande tesouro que eu me falei hoje repito que a gente se ajoelha diante delas as mães as educadoras até sua mãezinha ele vai dizer João filho eis aí tua mãe mulher ou seja não é nem mais minha mãe desapego total eis aí teu filho ele ensinou e ele viveu o desapego ao máximo ninguém viveu como ele então se a gente tem ele como mestre como modelo é para ser imitado a gente precisa exitar o desapego precisamos aprender muito mais a respeito dessa lição que vários outros mestres que ele nos enviou todos ensinaram também Buda Francisco de Assis e tantos outros obrigada Marisa obrigada Nazareno e a pergunta então agora é para você querida Ana não mas eu vou falar do desapego você quer falar desculpa desapegar Saibaba fala que o pior defeito da criatura é o apego muito bem mas eu fui católica apostólica romana a idade mais falar que eu me lembro de ter ido para a igreja eu deveria ter uns 5 anos eu sempre marco mais ou menos que na minha idade aliás no meu tempo criança entrava na escola com 7 anos então eu comecei a frequentar a missa antes de de frequentar a escola e apaixonada pela igreja acompanhei a igreja até a adolescência e quando eu abandonei a igreja por razões que não vem ao caso eu fiquei sem religião e uma colega uma amiga me convidou para conhecer a juventude espírita espiritismo para a gente naquela época era coisa de assombração de fantasma de alma do outro mundo aquelas coisas horríveis de lençol balançando corrente eu estudava numa escola que ficava próximo do centro espírita em Campo Grande no Mato Grosso a gente não passava na calçada na frente do centro espírita porque tinha fantasma de todo quanto era jeito ali dentro então eu tinha medo desse negócio de espiritismo mas eu gostava muito da colega e ela me convidou e eu fui eles estavam estudando o evangelho e eu fiquei prestando atenção era uma visão diferente daquela que eu tinha na igreja o estudo do evangelho eu gostei retornei no domingo seguinte e eles fizeram um estudo sobre onde estiver o seu tesouro aí estará o seu coração e era uma juventude muito estudiosa aprofundava a visão a respeito das coisas e eu saí perturbadíssima da reunião porque eu fiquei pensando onde estava o meu tesouro e o meu tesouro estava dentro do meu quarto era a minha coleção de flâmulas na época era muito comum flâmulas então eu tinha uma parede cheia de flâmulas e tinha umas que eram muito difíceis de encontrar então os colegas que faziam também iam lá no meu quarto e se apaixonavam pela parede mas eu tinha dez flâmulas que aquelas eu não abria a mão as outras eu trocava mas aquelas eram únicas e eu caminhei do centro até a minha casa pensando nos meus tesouros a minha coleção de miniaturas as minhas coleções de lápis de propaganda e eu tinha uma que eu ganhei de Getúlio Vargas quando aos cinco anos eu fiz um discurso para ele lá em Campo Grande que a mamãe era professora então recebia lá os políticos e eu fiz um discurso memorizado que a mamãe fez eu memorizar porque eu não sabia ler então eu falei e ele me carregou no colo e me deu um lápis com a efígie dele com o retratinho dele então aquilo para mim era uma joia uma preciosidade então vocês imaginem como eu fiz a trajetória do centro até a minha casa preocupadíssima com o meu coração falei meu Deus eu vou desencarnar eu vou morrer e o meu corpo vai e o coração vai ficar ali agarrado no quarto então eu resolvi me desapegar falei não não vou mais e quando eu virei a esquina para a minha casa ia passando um colega um japonês eu chamei ele falei Irata vem cá e ele era uma das pessoas que a gente trocava as flâmulas e tal aí eu falei vem cá entrei com ele abri a porta do meu quarto e falei assim pode escolher o que você quiser ele olhou para mim botou a mão na minha testa falou você está com febre eu falei não pode escolher eu estava com a dor aqui dentro que vocês nem imaginam porque eu sabia o que ele ia escolher e ele ia pegar as minhas preferidas e ele foi aquela e eu falei pode pegar a mamãe estava atrás ficou assim olhando sem saber aquela ele escolheu cinco das dez que eu tinha e eu falei pode levar com a dor aqui assim manor na garganta ele saiu eu deitei na cama e chorei mamãe falou por que você fez isso eu falei desapego estou me desapegando dei todas as minhas flâmulas depois eu comecei a distribuir as miniaturas depois eu distribuí os lápis o último foi o do Getúlio mas eu entreguei e falei não vou mais ter nada que seja meu e as coisas que eu gostava foram embora aí eu tive o marido também falei meu Deus do céu e agora desapego desapego aí um dia eu estava no carro com um casal e a a senhora que estava do lado falou assim Ana se você souber que o Geraldo foi infiel para você o que é que você faz eu acho que ela falou aquilo por causa do marido dela que estava dirigindo eu peguei e falei nada não faço nada ela falou senhor por que não faz nada eu falei porque se ele for infiel o problema é dele que está sendo desonesto que está atraindo a confiança de outras pessoas então o problema é todo dele agora se eu for infiel o problema é meu aí eu vou ter que tomar uma atitude que é o meu comportamento e a pessoa mais importante no mundo sou eu então eu tenho que velar e zelar pelo meu comportamento pela minha vida pela minha forma de ser todo mundo pode errar eu não posso imagina se todos vocês pensam a mesma coisa que coisa boa que vai ser o mundo então eu disse isso a ela e também nunca fui dona do meu marido nunca e eu acredito que ele deve ter sido bastante feliz porque os maridos gostam que as mulheres tenham ciúme depois os filhos tive oportunidade de acompanhar um filho que estava desencarnando por assim dizer e eu estava do lado dele falando para ele meu filho se você não ouvir a voz da mãe falando fica tranquilo ore a Jesus fica tranquilo vai em paz está tudo tranquilo aqui a mãe está aqui do seu lado e tal mas ele foi indo depois ele retornou então posse mesmo a mensagem do evangelho realmente me deu uma lição muito grande e eu já estive tanto tempo no umbral que eu não quero voltar para lá então eu procuro realmente fazer da doutrina espírita alguma coisa que me dê segurança para que eu não volte para o umbral mesmo nem por causa do apego das posses porque realmente também eu não tenho nada e por causa do marido ou por causa dos filhos a minha mãe desencarnou com 100 anos e graças a Deus ela desencarnou fazendo a prece de Ismael de memória e eu bem tranquila mãe vai com Deus Deus te acompanha não é separação eterna porque a mensagem espírita para mim não é uma coisa que eu leio é uma coisa que eu sinto então não existe morte não existe separação não existe perda eu não perco nada a gente ganha alguém na verdadeira vida onde a gente vai se encontrar então eu penso que desapego é só você querer você pode mudar os hábitos a gente pega um hábito antigo e apõe um hábito novo positivo então porque tirar de uma vez a gente não consegue então é substituir vai substituindo os pensamentos negativos começa a orar orar sempre está cozinhando ore está lavando roupa ore está varrendo a casa ore então você vai substituindo os hábitos antigos memorizar páginas memorizar poemas tudo isso melodias faz com que a gente vá substituindo os hábitos negativos tudo depende de nós resposta 909 do livro dos espíritos vocês vocês viram que palestrantes adoram falar não dá para parar rapidinho queria lembrar algumas coisas que você falou algumas coisas que você falou queria fazer observações uma quando você fala que o espiritismo pega pesado eu acho que o espiritismo não é para todo mundo não é para todo mundo porque não tem solução fácil não é chegou aqui pagou um dízimo e está tudo certo o grande Raul Teixeira diz doutrina espírita não é para quem quer é para quem aguenta porque é tranco mesmo então quando seus amigos falam leva o meu nome para o seu centro espírita o cara está falando está delegando para você estou com preguiça uma novela está tão boa hoje à noite leva lá não é assim o espiritismo devolve para você e fala está aqui o que eu achei dentro de você o que você vai fazer com isso e é problema seu como de fato é por outro lado usando um termo muito moderno hoje em dia é o empowerment total não tem empowerment agora é isso ele te dá o poder sobre você mesmo você consegue tocar a tua vida é a coisa mais espetacular mais empoderadora do que isso a outra coisa com relação a morte que você falou você abordou também agora aqui minha mãe faleceu em fevereiro agora com 94 meu pai morreu com 97 a 3 anos e os dois estavam no estágio muito interessante ele já de cama há muito tempo fora de si há muito tempo ela não ela consciente e os dois falavam a mesma coisa assim como minha avó falava também falava está na hora de eu ir já já deu já deu frequentemente as pessoas falam ai que benção sua mãe viveu até os 94 não, não é uma benção viver demais mas não é necessariamente uma coisa boa Sêneca fala nós queremos viver muito ao invés de querer viver bem quando está no nosso controle viver bem não está no nosso controle viver muito e não precisa viver muito por que a gente fica penado quando alguém aos 37 morre? por que? já passou dos 37? é, já tem um pouquinho mais 38 e meio quando você fala da angústia sim, eu escrevi um livro sobre a morte e as pessoas falam isso exatamente ah, mas o espírito não sente claro que sente claro que sente sente o vácuo da ausência estava aqui e não está mais se eu voltar agora para a casa da minha irmã e estou hospedado e minha mulher tiver morrido claro que eu vou sentir mas uma coisa é sentir outra coisa agora vou pegar o que você falou das flâmulas você falou e eu pode levar as flâmulas com dor no coração mas é um exercício racional de entrega e você usou até a expressão agora eu não guardei exatamente mas estou entregando pode levar quais são as nossas flâmulas são os nossos filhos nossos cônjuges nossos pais nosso emprego nossos bens você está disposto você está disposto a entregar suas flâmulas essa que o Getúlio Vargas te deu aquela especial esteja ou não ela irá embora não sei se vocês sabem mas todo mundo que vocês amam morrerá sabiam disso ou não? aliás todos que estamos aqui morreremos também não sei se vocês foram avisados disso então por que a gente fica surpreso por que a gente se sente mal por que a gente chora a perda está claro que vai acontecer preparemos-nos para isso nós já desencarnamos várias vezes desencarnamos de novo então tudo é uma questão mesmo de compreensão de estudo de raciocínio para entender que não é nada mais do que a natureza agindo claro quando a pessoa sofre tem dor é muito mais sensível do que uma morte de uma pessoa já idosa alguma coisa assim mas é natural e frequentemente o mais jovem morre antes do mais mais idoso e a gente não não entende isso vale a pena pensar a respeito também Ana qual é a importância da ética em nossas relações? as pessoas valorizam muito as coisas desagradáveis as ruins então a gente dá uma ênfase para os aspectos negativos mas existem muitas coisas boas positivas que a gente vai desenvolvendo à medida que o tempo passa quando nós falamos de pessoas especiais a gente coloca essas pessoas tão distantes a gente pensa em Chico Xavier mas eu não sou um Chico Xavier eu não sou isso eu não sou aquilo e eu acredito que deva ser diferente eu penso que Jesus está aqui do meu lado ele está me cuidando tomando conta de mim aí ele fala nossa mas você é bem não, eu não sou não foi ele que falou isso ele disse que do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá 99 está no redio e uma está perdida ele deixa as 99 e vai atrás eu sou essa e ele está tomando conta de mim está indo atrás de mim então pensar positivamente eu acredito que a ética no nosso relacionamento primeiro de tudo tem que ser a ética da sinceridade nós falamos em sinceridade mas a pergunta é há sinceridade nisso? ser sincero no nosso relacionamento com todos com a família com os companheiros na casa espírita lidar com sinceridade eu acho terrível na nossa casa que eu dirijo há 38 anos não é não sou ditadora não é o povo que então o que a gente procura fazer quando alguém chega para mim e fala assim olha disseram isso eu falo não acredito alguém disse ela falou é alguém disse então quem disse? ah não posso falar então não é verdade vamos deixar isso para lá não é verdade se contar o milagre tem que dizer qual santo que fez então você vai dizer isso vai dizer a pessoa não posso então não diga nada porque eu não acredito as pessoas são boas as pessoas são honestas ah foi fulano que falou então eu vou chamar fulano e vou conversar com fulano mas você vai dizer que fui eu que falei eu falei vai precisar? se fulano diz só para você ele vai saber que foi você quem disse mas se o fulano diz para várias pessoas ele vai ficar na dúvida então vai ser um problema na cabeça da fulana aí nós vamos terminando com os disque-me-disque dentro da casa espírita com as pessoas em casa funciona do mesmo jeito os meus pais não aceitavam que a gente fosse contar os malfeitos dos irmãos o que ele fazia? a gente chegava assim ah o irmão fez tal coisa assim ele batia em todos ele dava uma sentada no mais novo duas no outro três no outro nós éramos nove a irmã mais velha ganhava nove sentadas e a gente ficava com pena porque era um que tinha feito e ela apanhava bastante então a gente aprendeu a não falar das coisas tratar os nossos negócios ali nós mesmos os malfeitos todos e os bem feitos também e os meus filhos a mesma coisa quatro filhos a sentada era igual uma a Nete apanhava mais porque era mais velha então a gente foi aprendendo a lidar a ensinar as pessoas a uma vivência espírita porque o espiritismo fala de honestidade de hombridade de caráter tudo que tem na ética de responsabilidade de respeito humano tudo que é ético e não muda porque não é um aspecto moral é um aspecto ético em qualquer lugar que você for honradez é a mesma coisa em qualquer recanto do mundo que estiver honradez é uma coisa só responsabilidade é uma coisa só dever é uma coisa só em qualquer lugar então a ética nesse relacionamento é a ética da responsabilidade e do respeito humano eu respeito você eu respeito você e vocês devem me respeitar também aliás devem respeitar mesmo porque eu sou mais velha que todos vocês cuidado eu fiquei com medo da sentada vou completar rapidinho só o que você falou a pergunta é como é que a ética influi nas relações não é isso? tem uma coisa que não presta muita atenção que me ocorreu agora aqui que é a confiança quanto custa desconfiar quanto custa ao nosso coração ao nosso desassossego e quanto custa financeiramente eu desconfio da minha mulher eu desconfio do meu marido eu desconfio do meu filho eu desconfio do meu chefe eu desconfio do meu subordinado eu desconfio do cara da rua do meu vizinho é uma febre a gente não confia em ninguém no Brasil mais ainda por conta da história de roubo, violência suborno e tudo mais a gente desconfia de todo mundo esse cara está me dando um golpe o preço não é esse aqui você negocia preço nos Estados Unidos o preço é um e acabou não tem negociação de preço então se nós pudermos confiar e a ética tem um papel importante nisso se nós todos agimos eticamente a gente confia que o outro está falando a verdade que o outro está agindo corretamente isso é um desgaste muito menor nessa coisa e a outra coisa que você falou foi da sinceridade acho que o único cuidado que precisa ter com sinceridade e obviamente ela é querida é como é que eu sou sincero tem uma coisa assim não, eu falo mesmo sabe, porque eu sou muito sincero não, você não é sincero você é grosso é diferente você pode e deve ser sincero com jeito, com tato com doçura e dar para ser sincero e do jeito adequado é só um cuidado com isso não, nada obrigada Ana obrigada Alexandre para o Alexandre a questão é sobre egoísmo e a importância da educação para trabalhar valores morais mas eu gostaria de trazer aqui o pensamento que Kardec registrou em um livro dos espíritos se me permite para a partir daí a gente discutir essa questão porque lá na questão 917 o espírito Fenelon ele afirma para Kardec de todas as imperfeições humanas o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria influência de que o homem ainda muito próximo de sua origem não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre suas leis sua organização social sua educação e lá nos comentários Kardec vai afirmar o seguinte bem entendida a educação constitui a chave do progresso moral quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências poder-se-á endireitá-los como se faz com as plantas novas mas essa arte exige muito tato muita experiência e profunda observação é grave erro acreditar que basta o conhecimento da ciência para exercê-la com proveito faça-se com moral o que se faz com a inteligência e vê-se-á que se há naturezas refratárias também há em maior número do que se pensa as que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos então a nossa questão é nos tempos atuais a educação o ambiente universitário escolar é um caminho válido para se trabalhar valores morais éticos ou de fato as instituições religiosas ou familiares seriam um caminho prioritário enfim como pensar essa questão acho que o momento atual é sempre por definição melhor que o passado sempre e a gente tende a pensar o contrário a gente romantiza o passado era muito bom porque todo mundo era muito mais do que coisa nenhuma acho que não sei se eu até falei isso aqui hoje por que será que as cidades europeias todas eram cercadas porque era tudo tranquilinho bacana por que os castelos eram no topo de um morro com fosso em volta não era tudo bacana a gente fazia barbaridades então também essa questão da educação moral da educação do caráter como você disse aí acho que está melhor e evoluindo se nós pegarmos as novas gerações os espíritos que estão encarnando agora vocês todos tem filho sobrinho neto alguma coisa dessa geração os caras são espetaculares eles veem já de outro jeito eles não se iludem tão facilmente com o brilho do ouro eles veem muito mais preocupados em ser em ter em significado vou trabalhar nessa empresa aqui mas deixa eu entender antes como é que é aqui como é que vocês agem qual é o propósito dessa empresa então acho que nós estamos começando a trabalhar sim os caráteres e aí onde é que entra o egoísmo é uma questão delicada porque a gente quer o bem para o nosso filho a gente enche a bola do menino eu tenho uma amiga que fala assim não é culpa deles coitadinha que eles foram criados com leite tipo A a gente trata tão assim que depois ficam umas coisas intragáveis mas também o espiritismo fala a velha história de pequeno que se torce pepino quando percebeu começa a apertar o parafuso ali acertar a vida ali agora como tudo é uma decisão pessoal daqueles pais daquele filho daqueles espíritos que estão ali a compreensão por isso que é importante a ilustração é importante a discussão como isso é importante a leitura é importante a conversa com o taxista todo o tempo nós estamos aprendendo e ponderando e a gente vai aprendendo a lidar também com os caráteres dos espíritos que estão chegando agora auxiliando para que o egoísmo o ego seja cada vez menos determinante nas nossas realizações só lembrar pessoal que a gente pode e acredito que deva mesmo pensar pensar na educação tradicional não necessariamente religiosa mas sim uma educação baseada em valores humanos então eu tenho visto iniciativas muito bonitas como o Move Paz o movimento internacional pela paz não violência que tem 21 ações práticas para implantar uma cultura de paz e curioso que uma delas é instituir nas semanas uma semana na escola em que os alunos vão estudar um determinado pacifista então em vez de serem os nossos heróis Caio Júlio César Bonaparte Alexandre o Grande grandes guerreiros generais não estudarmos sobre Francisco de Assis sobre Mahatma Gandhi sobre Madre Teresa de Calcutá sobre Francisco Cândido Xavier então começar a mostrar outros valores para os nossos jovens para as nossas crianças eu acho que a gente precisa começar a fazer isso se a gente quer fazer uma humanidade melhor agora sem dúvida alguma que é no lar que estão realmente os valores que nós devemos com esse compromisso tão importante com os nossos filhos com os nossos entes queridos de levar a educação a casa espírita também tem um pator importante por isso que eu reforcei aqui esqueci de falar que é uma observação de Divaldo também que a gente deve levar nossas crianças nossos jovens para a evangelização para a mocidade espírita como o pai também deve frequentar a casa porque se você também não frequenta como é que você vai exigir que eles frequentem não, deixa lá e vai embora não também vamos dar o exemplo porque se a gente não investe na educação do espírito o que é que a gente vai colher depois? e ao mesmo tempo como o nosso Alexandre Caldini é especialista nas empresas a gente tem visto esse movimento também no mundo empresarial as empresas estão vendo que vale a pena estudar divulgar praticar a ética os bons costumes os bons relacionamentos melhorar o ambiente o clima organizacional tudo isso está na moda isso tudo é também educação Nazareno se permite só mil parênteses no que você acabou de falar não, já tem não, não mas é não quero cortar se você pega melhores e maiores de exame que tem a lista das 500 ou mil empresas mais rentáveis do país e você pega outro estudo que é da VOCSA que é melhores empresas para você trabalhar não coincidentemente as empresas mais rentáveis são as melhores para se trabalhar onde há o melhor clima claro não se a pessoa está feliz está bem está contente está querendo estar ali ela produz muito mais então isso é o que está levando as empresas a mudar o comportamento ainda é um ambiente péssimo no sentido que é um ambiente absolutamente material onde o lucro é rei mas veja que interessante pelo lucro as empresas começam a mudar o jeito de gerenciar os seus negócios porque dá mais lucro ter um ambiente melhor fraternidade e tudo mais eu acredito nessa juventude que está chegando aí e as notícias que surgem também elas não são muito repetidas as notícias boas vêm e vai as ruins ficam sendo repetidas repetidas a gente enxerga um acontecimento desagradável repetido 30 vezes a gente acha multiplica então e acha que são 30 coisas erradas mas eu vi no jornal lá no Rio de Janeiro um jovem estudante de música da Unirio ele tinha lá uma bolsa que recebia acho que do pai e perdeu essa bolsa o pai desencarnou ele perdeu a bolsa a bolsa não o dinheiro a mesada que o pai dava ele ficou numa situação difícil que é o que ele estudava exigia muitas horas e ele precisava de dinheiro para se sustentar no Rio de Janeiro então ele sabia cozinhar muito bem então ele fez uns doces embrulhou bonitinho arranjou uma caixa colocou os docinhos dentro pegou uma lata uma lata de leite ninho fez um buraco na tampa e colocou num batente na faculdade na Unirio que é segundo o que as pessoas dizem a cidade mais complicada do Brasil então ele colocou num batente e deixou um bilhete cada doce custa um real você pode tirar e colocar o valor dentro da latinha ele largou a coisa lá e foi para a aula ficou na aula dele passou o tempo quando ele voltou a caixa estava vazia mas estava lá a caixa estava aí ele pegou a caixa e pegou a lata a lata estava pesada quando ele foi ver o valor dos doces que ele tinha deixado estava dentro da lata todos pegaram o doce e pagaram e isso se transformou vocês podem procurar na Unirio se transformou num hábito outros meninos começaram a fazer a mesma coisa botava coisa lá para vender a latinha então tinha gente que pegava e botava um bilhetinho não pude pagar hoje fico devendo tanto pendurava botava mais quando a Globo foi lá para ver o trabalho que isso ficou conhecido eles haviam descoberto que havia alguém que estava fraudando que estava tirando coisas sem pagar então eles ficaram vigiando quem estava tinha uma moça que estava vendendo bananas então ela deixava as bananas e ia embora e a macaquinha descia da ave e pegava as bananas e não pagava então vocês veem é a juventude é a nossa gente isso aí aconteceu há uns meses atrás não faz muito tempo quer dizer os moços então estão agindo com moralidade com ética porque ninguém estava olhando não ficou ninguém vigiando podiam levar até a caixa inteira mas ninguém levou e agora esse comércio existe lá na Unirio no Rio de Janeiro sorvete também meu Deus olha a tentação Nazarena o que move as pessoas nessa época de conflitos políticos e qual é a perspectiva para o futuro diante de tudo isso o que move as pessoas nos conflitos políticos não é? eu acho que o principal problema nosso ainda já foi falado aqui do egoísmo e diz a doutrina espírita que o egoísmo e o orgulho são os dois maiores problemas nossos e a gente não compreende muito bem a palavra orgulho orgulho não é satisfação não não tem nenhum problema a gente está satisfeito com com vocês ter vindo pra cá satisfeito com o evento satisfeitos aí com a transmissão eu acho que é uma grande revolução na educação é o que nós temos aí a tv secal a rádio fraternidade a tv mansão do caminho fazendo nossos jovens estão nas redes sociais quantos estão descobrindo o espiritismo pela doutrina pelo youtube pelo facebook etc instagram quero até registrar aqui ontem foi aniversário do nosso querido Rubens de Castro lá da rádio fraternidade que Deus te abençoe que trabalho belo que você tem feito rede amigo espírita tanta gente boa fazendo esse trabalho então acho que a gente deve contagiar as pessoas também então orgulho é quando a gente ao contrário disso é quando a gente se acha superior aos outros aí a gente se coloca no lugar de condenar de julgar e aí vem a crise política vem um desrespeito não é orgulho eu tenho uma palestra só sobre orgulho e suas máscaras é uma hora e meia só mostrando como ele está por trás de tanta coisa nossa como ele leva a tantos problemas nossos também a pretensão presunção preconceito ao fundamentalismo religioso ao fundamentalismo ideológico a gente não enxergar os nossos defeitos e por isso ele é o principal obstáculo ao progresso diz o evangelho segundo o espiritismo o principal motivo de quase todas as nossas ações a negação de muitas virtudes então vejam como o orgulho está por trás então não é a satisfação quando os espíritos falam de orgulho estão falando de a gente se achar superior aos outros de condenar de falar que é bandido que é corrupto será que a gente também não é bandido será que a gente está num mundo de expiação em provas por acaso somos todos missionários que nem Jesus Francisco de Assis eu estou muito distante dele meus amigos então é importante quando a doutrina espírita começa a nos mostrar o autoconhecimento começa a nos dar esse bão de água fria no nosso orgulho tem uma passagem da revista espírita que eu gosto muito de utilizar na palestra sobre orgulho Kardec está perguntando como é que é a vida no planeta Júpiter ele está entrevistando alguns espíritos está lá o espírito Bernardo Palenzi e ele vai relatar como é que é a vida lá em Júpiter e Kardec faz uma pergunta olha, mas se o povo mais adiantado aqui da Terra então assim a nata da intelectualidade da França os homens e mulheres mais bondosos também fosse para Júpiter qual a posição que lá eles ocupariam e qual a resposta a posição que entre vós é ocupada pelos macacos então em Júpiter que não é nem um mundo celestial é um mundo só feliz nós seríamos macaquinhos no planeta Júpiter então a gente ainda é assim então será que nós criminosos numa penitenciária porque o planeta é também uma penitenciária é uma escola reformatória academia o que vocês imaginarem é hospital mas é também um presídio como é que a gente vai ter a coragem de falar dos nossos irmãos de criticar no livro Conduto Espírita tem uma recomendação do Espírito atribuída ao Espírito André Luiz ele vai dizer o seguinte por nenhum pretexto condenar aqueles que se encontram investidos da autoridade terrena os homens e mulheres públicos nossos políticos nossos governantes devemos ao contrário orar por eles para que se desencumbam satisfatoriamente da sua missão o látego da crítica não auxilia não colabora então olha que visão diferente e a gente começar a dizer se fosse eu no lugar daquele meu irmão sem o conhecimento que eu tenho eu estaria fazendo coisa muito pior então é bom a gente exercer a humildade para que a política seja sim uma coisa útil importante para nós devemos participar e se temos vocação devemos nos candidatar também sim é dever nosso mas para que a crise possa ser resolvida a crise precisa trabalhar a partir de cada um de nós e o caminho é a humildade e a caridade alguém mais gostaria de comentar tranquila obrigada Nazarina muito bem uma próxima questão estava aqui para a Maíse seria sobre fake news sobre fake news entanto os demais vão poder também opinar se quiserem além além de acontecer em sites atualmente as mídias de comunicação os facebook os whatsapps circulam boatos com muita facilidade é um problema que não é só brasileiro no mundo inteiro isso vem acontecendo e a gente pode ilustrar dois casos muito graves no México por exemplo um comerciante que foi acusado de sequestrar crianças numa cidade pequena do interior e a comunidade linchou matou e era um boato fake news espalhado por esses meios de comunicação em São Paulo também tivemos o caso de uma moça acusada de bruxaria magia negra e a vizinhança ali se revoltou e houve assassinato qual a nossa responsabilidade diante desse simples repassar a informação porque para os que usam o celular é muito simples reencaminhar passar para frente mensagens sem claro a pessoa nem tem a má intenção mas deixou de checar não verificou não tomou cuidado e passou isso para frente por impulso que o seja há responsabilidades sobre isso como pensar essa atitude que é muito comum no tempo presente sempre há responsabilidade porque você passar para frente algo que não importa se é mentira se é verdade é algo destrutivo você faz parte você faz parte disso e as pessoas se alimentam disso essa que é a verdade as pessoas procuram por isso as pessoas tem prazer nisso eu nunca entrei nem sei o que é isso direito mas escuto as histórias é inacreditável como as pessoas tem tempo tempo para falar dos outros eu fico encantada com a quantidade de tempo que a pessoa tem para anotar a vida do outro para tecer comentários sempre desairosos sobre o outro e onde o homem aparece é impressionante ou ele mostra o melhor dele o que é raro ou o seu pior que parece às vezes ser a maioria então é prazeroso você ficar observando aquelas histórias a maioria delas absolutamente absurdas maldosas desequilibrantes mas a pessoa tem prazer naquilo e simplesmente passar uma informação equivocada ela acha que ela simplesmente é como todo mundo lamentável quando você se considera como todo mundo o seu mundo é muito pequeno você está se nivelando por baixo você não está realmente sendo a pessoa que você merece ser então do que nós nos alimentamos também é isso é a nossa mente funcionando nesse diapasão pavoroso são os nossos olhos amigos enxergando as coisas terríveis eu tenho amigos que são delegados de polícia eles contam coisas crimes que acontecem na internet que são absurdos meninas ingênuas que se relacionam com homens muito mais velhos achando que o cara tem os mesmos 16 anos que ela tem nos Estados Unidos há vários vários adolescentes que já foram mortas nessa circunstância de marcar encontro com uma pessoa que na verdade era um procurado era um recém apenado da justiça que estava desaparecido e que tirou a própria vida delas homens muito mais velhos então o problema também é pai e mãe que dizem eu nunca entro no quarto do meu filho eu não interfiro porque eu não quero ferir a liberdade dele porque meu filho faz o que for melhor para ele eu confio no discernimento dele eu confio na educação que eu dei para ele tudo lindo mas os nossos filhos são almas que vêm do espaço para progredir nos nossos braços e nem sempre são tudo aquilo que nós imaginamos e são sim altamente influenciáveis pelas coisas que se passam na frente do computador recentemente uma mãe de São Paulo ao ver que o filho não saia do computador a 18 horas entrou finalmente no quarto dele invadindo a sua privacidade arrancou a tomada da parede e disse hoje chega ele quebrou a casa inteira com 14 anos porque a verdade é que os nossos filhos precisam sim como todo ser humano de limites aqui você para aqui você para ah hoje não pode dar uma palmada porque ele vai lá na delegacia e te denuncia é verdade mas não é questão de bater é questão de conversar de olhar no olho há pouco tempo participando de um seminário um psiquiatra de São Paulo contava que em São Paulo ele está horrorizado jovem o psiquiatra com o número de casais jovens que estão indo aos psiquiatras com filhos de 3, 4 anos e dizem eu preciso de um remédio para que ele durma para que ele acorde para que ele me obedeça para que ele não dê trabalho então esta geração que está tendo filho com 27 com 30 anos já precisa ser observada porque gente filho é para sempre é para essa vida e além da vida a minha única filha tem 35 anos quando acordo de madrugada e está chovendo eu penso será que ela está coberta? e você é mãe sempre e eu nunca fui mãe pegajosa nada disso mas a verdade é que nós estamos com medo do que nós vamos descobrir muitas vezes que tipo de influência está agindo sobre nossos filhos que afinidades eles na verdade têm e eles são capitaneados por gente muito inteligente e essa história toda que na minha época não chamava bullying hoje existe hoje existe bullying em crianças com 5 anos uma amiga minha tem um filho de 6 anos magrinho e baixinho o que ele padece na escola vocês não podem imaginar e detalhe quem fica contra ele e fala dele são os mesmos meninos da sala dele de 5 e 6 anos é a escola mais cara de Brasília quase 3 mil reais mensalidade e acontecem coisas do arco da velha meninas de 5 anos lindas louras olho azul racistas racistas de verdade não chega perto de mim não senta do meu lado você é gorda você é preta então não nos iludamos antigamente se dizia de ilusão também se vive não se vive não nós vamos ter que consertar um monte de coisa na sociedade e temos que começar ontem então ah meu neto é tão fofinho ele é um pouco racista mas é ótimo não sabe vamos encarar a realidade eu digo sempre quando encontro o Divaldo onde é que estão mesmo as crianças índigo me aponte as crianças luz aí ele brinca tem um menino de 16 anos nos Estados Unidos ah muito longe para eu conhecer porque a verdade é que Jesus passou a régua veio todo mundo veio todo mundo mas veio nos encontrar nós que já estamos aqui olha o esquema meu filho é esse a vida devolve aquilo que nós entregamos para ela uma vez a dona Canô mãe do Caetano Veloso estava fazendo 103 anos ela morreu com 105 no dia de Natal lúcida a mulher ela entrou na missa de comemoração de aniversário a repórter toda Canô diga como se chega aos 103 anos desse jeito da senhora ela deu um sorriso e disse ah minha filha a única coisa que eu fiz foi que eu devolvi para a vida tudo que ela me deu gente aquilo eu fotografei para a minha vida inteira isso é sinal de saúde você poder dizer que você deu para a vida o que você recebeu dela com generosidade com consciência com disciplina que você foi assim e que você ajudou os outros a serem assim então as redes sociais vão continuar muitas delas altamente necessárias e positivas e as outras não serão porque o ser humano é desse jeito e ele coloca a marca dele boa ou não em tudo que ele toca mas que nós aprendamos e ensinemos o discernimento a disciplina a beleza de alma para que eles possam discernir não isso não é para mim isso não me faz bem e antes que você esteja aí enquanto eu passo a palavra para quem sabe muito mais do que eu pensando a Maíse falou que temos que nos alimentar de outras coisas então amanhã eu posso comer pão eu vou voltar a comer pão Jesus comia pão é verdade mas andava a pé a galilé inteira esse é que era o problema eu caminho diariamente e meu médico disse você tem que caminhar diariamente eu falei caminho mas eu quero dizer uma coisa para o senhor muito secreta ele me conte quando eu começo a caminhar de manhã cedo Joana Dark caminhando para a fogueira sabendo que ia morrer queimada tinha pensamentos mais felizes que o que eu tenho Obrigada Maíse vamos então para a última pergunta e agora eu vou desafiar vocês como nós conseguimos identificar as lesões afetivas e evitá-las como nós conseguimos identificar as lesões afetivas e evitá-las e aí eu vou só complementar um pouquinho essa pergunta porque eu atendo muitos jovens e eu percebo que esse é um grande desafio na nossa sociedade essas lesões afetivas porque nós não conseguimos avaliar a dor que vai no coração de alguém abandonado então qual é a forma de identificarmos e podermos evitar essas lesões para quem que é a pergunta como nós podemos identificar as lesões afetivas e evitá-las primeiras damas é um desafio onde entra a ética e onde entra moral também eu acredito que nós entramos num ciclo de desvalia humana as pessoas as pessoas não se valorizam não dão a si mesmo o valor que elas realmente têm se a mulher hoje analisasse a sua fisiologia a perfeição que é o seu corpo com todas as expressões de estética de beleza de harmonia de perfeição começaria a pensar em Deus com mais intensidade porque iria descobrir-se uma obra de estatuária divina obra que nenhum homem conseguiu reproduzir fazer conseguiram beber de proveita conseguiram uma clonagem mas tudo partindo daquilo que já existia que ele não foi capaz de fazer igual então se cada jovem se cada mulher se descobrir uma obra divina o seu corpo será mais respeitado o seu corpo não irá para as expressões mais ínfimas da vida humana sendo manipulada com muita facilidade por qualquer criatura se o homem fizer a mesma coisa e começar a descobrir-se filho de Deus obra de estatuária divina e se ele observar que seus órgãos genésicos representam a expressão de uma energia superior divina que precisa ser respeitado está lá nos mandamentos amar a Deus acima de todas as coisas e amando-o a sua obra também precisa ser amada e respeitada então se houver na criatura humana essa visão mais divina da vida então nós deixaremos de ser apenas sexo e seremos sentimento sexo é sensação é orgânico está na pele e é uma energia divina para a perpetuação da espécie para a reprodução para a sequência da vida que hoje está sendo defraudada tratado como a coisa mais baixa do mundo o homem chegando a situação mais ínfima abaixo dos animais que os animais só se relacionam na época em que estão no cio preparando-se naturalmente para a reprodução então é uma visão divina que nós precisamos ter a mulher se desrespeita quando ela se desnuda quando ela se oferece mesmo que não seja explicitamente mas intrinsecamente ela se oferece e isso é muito triste a mesma coisa o homem também então é a desvalia do ser humano eu não me gosto então eu me prostituo eu não me respeito então eu sou aquilo que a mídia apresenta que a mídia oferece então nós estamos sendo bombardeados por informações que não são corretas informações que geram na criatura essa desvalia moral e isso precisa mudar a gente se apaixona pelas novelas analisem as novelas e vejam quantas notas negativas elas apresentam o desrespeito aos pais o desrespeito à escola o desrespeito ao ser humano as jovenzinhas se desrespeitando e os rapazinhos também então tudo são expressões negativas que estão penetrando os nossos lares e a gente está absorvendo como sendo verdades verdadeiras a redundância eu fiz de propósito então nós temos que começar a raciocinar em termos de vida está sendo vendida a preço de banana opiniões pessoais que são desprovidas de fundamentos fundamento científico e fundamento da lei nós temos duas leis a lei humana e a lei divina a lei humana é flexível e transitória a lei divina é eterna então notícias que estão sendo veiculadas que estão sendo oferecidas por indução política por indução de loucura estabelecendo o caos da mente e o caos social então o que nós precisamos é uma reflexão mais profunda e eu pensar em mim como uma criação divina que não pode ser manipulada por qualquer criatura então isso é respeito a mim mesmo e o respeito ao ser humano a outra criatura então eu sempre disse aos meus filhos e digo ao meu neto respeite as meninas mesmo que elas não se respeitem e eu tenho um neto de 20 anos que mora comigo depois que eu fiquei que o senhor Guimarães foi embora não aguentou mais me aturar foi embora e meu neto foi morar comigo filho da Anete segundo filho da Anete e aos 18 anos ele arrumou a primeira namoradinha e ele veio me contar que estava namorando era a primeira namorada ele estava vermelho quando me falou falei filho você é dessa geração atual bem diferente da minha mas a programação aqui dentro da minha casa continua a mesma então namorada dormindo na minha casa nem pensar eu tive três filhos homens e nunca uma namorada veio dormir na minha casa filho meu dormia em casa de namorada mas nem no sonho nunca foi você é meu neto mas a oração é a mesma nunca pense o dia que você for dormir na casa da namorada você dorme lá e vai para a casa da sua mãe e lá eu tenho certeza que ela vai rezar o mesmo pai nosso que eu porque é minha filha então você faça a sua escolha e ele fez a escolha o namoro não durou muito e ele continua a mesma coisa tem horário para chegar em casa conversa quando vai demorar muito manda recado eu vou demorar um pouco mais por causa disso disso e disso então eu acredito eu acredito acredito no ser humano verdadeiramente eu acredito que o ser humano está equivocado e que ele vai mudar e a geração que está chegando está mostrando isso eu acompanho crianças lá na nossa casa desde a barriga da mãe eu vou acompanhando então eu tenho visto maravilhas de bichinhos dos bichinhos toquinhos tem uma menininha que nasceu também lá do caminho da esperança no colo da mãe ela já era apaixonada pela Nete a Nete começava a falar ela se ajeitava no colo da mãe e ficava o tempo todo nenenzinho e agora com um ano e nove meses ela está em casa está chorando está aborrecendo a mãe liga lá o negócio bota a Nete falando ela senta e pronto acaba o choro acaba tudo isso é um caso um caso isolado mas eu tenho guardado comigo vinte crianças que eu acompanhei desde a barriga da mãe são crianças excepcionais diferentes crianças que estão educando seus pais Luiz Felipe fez a mãe que é nordestina e que falava muito alto fez a mãe mudar o seu tom de voz ele falava para ela assim não grite mamãe a sua voz fica feia então a mãe hoje fala com tranquilidade e a mesma coisa o pai e ele está educando a irmãzinha menor hoje Luiz Felipe está com nove anos é um garoto diferente então eu acredito nessa transformação nesse momento de transição da terra o ser humano se tornando melhor e o ser espírita se começar a analisar os acontecimentos de hoje vai perceber que está despertando alguma coisa na terra eu estava em Londres e vi das coisas que me apaixonam porque eu sou apaixonada pela terra pelo Brasil pelas pessoas também eu passei numa segunda-feira numa praça tinha terminado o inverno lá em Londres e viajei quando eu retornei na sexta-feira passei na mesma praça meu Deus a coisa mais linda do mundo o Narciso estava saindo da terra e se abrindo várias cores roxa amarelo vermelho os Narciso saindo da terra e a terra crestada pelo gelo e de repente então a vida brotando Deus é assim nós estamos crestados pelas informações negativas mas de repente de dentro de nós os Narciso começam a brotar perfumados perfumando a vida então acreditem nessas crianças que estão chegando elas estão mudando mas elas não podem fazer isso sozinhas precisa de nós então nós daremos a nossa mão amiga na nossa casa espírita nós não fazemos evangelização nós fazemos aulas de educação espírita pegamos umas pedagogas e elas organizaram o livro dos espíritos para as crianças alfabetizadas e as analfabetas ainda então o espiritismo é ensinado o evangelho segundo o espiritismo é ensinado para as crianças então elas começam a entender a nossa linguagem de imortalidade de reencarnação de espírito de comunicabilidade dos espíritos aprendendo o espiritismo na base então elas conversam em termos nós temos um garoto que o garoto agora ele está com 20 anos nasceu sem os braços nem colocar braço mecânico ele não consegue porque não tem nem esse toquinho aqui do ombro então aos 5 anos ele conversava com a mãe a respeito da sua deficiência mãe é pela reencarnação não é mãe eu usei mal os meus braços e hoje eu estou pagando a mãe disse nem sempre filho nem sempre você pode ter vindo assim para você ser um exemplo para os outros e ele se formou agora aos 20 anos ele se formou está vendo filho você se formou na faculdade utilizando os pés porque você não tem os braços então você é um exemplo para aquelas outras pessoas então o ser humano é uma coisa maravilhosa olha eu sou apaixonada por vocês amo vocês amo vocês também amo vocês eu amo todos vocês acabaram de aplaudir eu vou discordar um pouco da Ana se você me permite eu vou discordar um pouquinho você falou neste momento a gente está a sexualidade como é que a gente está o sexo eu não acho que nesse momento se a gente pegar a humanidade nós estamos evoluindo sempre desde sempre eu discuto com você vamos lá vamos pegar um pouquinho na época lá dos romanos como é que era a sexualidade lá um primor uma tranquilidade coisa nenhuma estupro de criança era normal qualquer coisa ou filia as maiores barbaridades sempre fizeram parte da história da humanidade não é agora não é agora eu convivo eu tenho filho de 24 convivo com essa geração e tal e eu vejo as coisas um pouquinho diferente eu acho que eles já estão mudando falando só com relação ao sexo com uma nova visão eles moram juntos sim meu filho mora em Paris com a namorada dele que é húngara é uma relação espetacular com seus paus com suas brigas como qualquer casal tem não há casamento formal ali moram juntos e tem relação sexual desde antes e tudo bem conheço inúmeros casais mais jovens que o sexo não é a questão determinante e é muito respeitosa então eu não acho que dê para a gente generalizar que nesse momento a coisa está horrorosa está pesada não eu acho que a coisa está evoluindo como tudo está evoluindo diferentemente do que era 50 anos diferentemente do que era 80 mas lembremos que na década de 60 women's lib as mulheres queimando sutiã sexo livre tudo vem acontecendo desde muito tempo é a história da humanidade evoluindo também na questão sexual seu Rui que é um dos fundadores do núcleo que eu fiquei de São Paulo já morreu já desencarnou um dia era véspera de carnaval e a gente falava abre ou não abre aquela discussão abre ou não abre durante o carnaval o centro e aí por uma razão ele começou a falar de carnaval ele falou sabe Alexandre o problema não está no carnaval está na cabeça de quem vai ao carnaval carnaval não é ruim mas depende do que você pensa como você age e assim eu digo para tudo baile funk é horrível eu não gosto acho um horror aquele negócio mas depende como você encara aquilo lá pode ser apenas uma festividade apenas uma relação entre amigos e pode ser um horror pode ser a coisa mais pesada do universo então depende muito como nós agimos como nós pensamos como nós enxergamos cada uma das coisas rede social que a gente falava agora há pouco que você é um habituê usa muito ou televisão tem coisa péssima na televisão tem coisa ótima na televisão Netflix hoje ainda bem que nós temos recursos para isso Apple, TV, Netflix tem documentários maravilhosos recomendo vários para vocês aqui tem um sobre Oxo muito interessante tem um sobre a segunda guerra mundial espetacular tem um sobre a guerra do Vietnã que nos educa barbaramente esses dias tinham sobre escravidão fiquei encantado aprendi um monte ali e se você olhar com o olhar espírita você vai ver a evolução é, falou de novela não, sim não, não estou usando o seu exemplo estou falando que a gente põe no balaio é tudo ruim TV ou tudo ruim rede social nenhuma de vocês duas falou isso estou falando porque a gente faz muito isso e outra coisa que estou tentando tirar do meu vocabulário é as pessoas porque quando eu falo as pessoas são vocês não sou eu não, somos nós não existe as pessoas existe eu e vocês todos juntos um pouquinho melhor porque pior num aspecto ou no outro mas estamos todos juntos na mesma confusão e voltando um pouco a pergunta original que se eu lembro é como é que a gente lida com as dores da afetividade lesões afetivas vou dizer como é que a gente lida acho que tem dois jeitos um é lidar com elas mesmas tentar ser o melhor possível para com todo mundo cuidar da atenção e do afeto a todo mundo isso é possível? é difícil a gente pisa na bola a gente erra a gente esquece e a pior coisa que pode haver é a gente não se sentir útil a pessoa que não presta atenção na gente eu não existir o sendo invisível é a pior coisa isso ofende profundamente um dia no centro que eu frequento o Gerson que é outro fundador que eu admiro muitíssimo está com 85 anos já o Gerson falou que uma entidade veio muito brava com ele e você é um absurdo ele falou mas o que eu fiz eu conheço você? não, você não me conhece então por que você está bravo comigo? porque eu era morador de rua um dia você passou por mim não olhou para mim você muito orgulhou você nem olhou para mim quantas vezes nós que estamos aqui passamos na rua e desviamos o olhar não olhamos para aquele que está na calçada que é nosso irmão toda hora só porque nos incomoda a gente não sabe como reagir com relação àquilo então veja o que ofende o que traz a dor a nódula vem de uma coisa tão banal quanto essa que não é banal então tentando responder se estivermos atentos e conseguimos trabalhar o amor e o carinho a todos a atenção a cada um parar um minutinho e escutar ai mas ela vem aquela pessoa chata de novo não tem paciência deixa eu tentar ouvir com amor com carinho isso ajuda a evitar um pouquinho agora também não acabaremos com as dores da alma para chamar assim como é que se chamou na pergunta lesões afetivas não acabarão nós todos temos e as teremos então ai importa lembrar outra coisa que nós somos espíritos imortais então nós temos só a eternidade para corrigir essas dores para ir tirando as dores que vem conosco de 300, 700, 2 mil de 7 mil anos e a gente vai ter mais tempo se não der agora puxa que pena vamos para a próxima vai sempre ter tempo para resolver essa tranquilidade de saber que de fato nós somos espíritos imortais que nós temos só a eternidade à frente dá um certo sossego o que não quer dizer ficar acomodado e falar agora na boa não mas calma tem solução para tudo aos pouquinhos vai caminhando amigos Emmanuel dizia se outro te lesou o problema dele se você lesou o outro o problema permanece com você isso resume vamos ter carinho por quem se sente lesado o jovem que sofre ele sofre pelo mundo porque ele é jovem tudo nele é dramático tudo nele é definitivo nunca vou ser feliz outro dia uma menina de 14 anos me disse eu estou deprimida porque eu já tenho 14 anos e não sou feliz e eu tive que tomar cuidado para dizer para ela minha filha sua vida está começando e se você não quer falar de religião nenhuma com alguém que é jovem e que te pede ajuda só resuma dizendo quem não te adivinha não te merece quem não nos adivinha não nos merece adivinha tem que saber quem você é tem que intuir o seu coração e está resolvido o problema é que nós colocamos a nossa vida na mão dos outros ai fulano se ele não olhar para mim eu não durmo eu não respiro eu não sossego ah, Beltrana é tudo eu lembro só da minha filha quando ela tinha 3 anos ela me disse mãe, você é meu tudo quando ela tinha 12 ela me disse fica fria mãe eu já sei o que é melhor para mim pronto pronto então cuidemos do nosso coração cuidemos do coração do outro respeitemos a limitação do outro o sofrimento do outro não é o nosso sofrimento nós já atrapassamos aquilo já temos uma maturidade que o envelhecer no corpo também traz se você lembrar de você aos 18 anos meu Deus você dava importância para tanta bobagem você achava que você tinha que pegar uma faca e abrir o peito porque aquele determinado sonho não tinha se realizado outros sonhos virão os espíritos são muito claros se amigos te deixaram outros chegarão sabe não eu me lembro que uma vez doutor Bezerra de Menezes me disse envelhecer minha filha deve ser sem queixas sem lágrimas ele não disse que nós não devíamos chorar mas aquelas lágrimas inconformadas ah, porque há 30 anos atrás se tivesse acontecido tal coisa eu conheço gente que se ufana de nunca ter feito um aborto mas diz ao filho de 35 anos todo dia ah, minha vida se você não tivesse nascido eu teria ido a Paris eu teria estudado na Sorbonne isso não é aborto? é diário e conheço muita gente espírita que faz isso cobra não releva nada então é aquilo que Emmanuel dizia se alguém lesou você problema dele se você lesou alguém o problema está com você então eu admiro demais pessoas como você que recebem jovens minha filha é psicóloga clínica e você percebe que o jovem vai à terapia muitas vezes dilacerado muitas vezes pensando em suicídio para daqui a horas isso existe muito e é preciso que sejam profissionais sérios mas devia haver uma lei no mundo todo mundo tem que fazer terapia pelo menos uma vez na vida porque as pessoas vão para centro espírita achando que ainda é na época dos meus avós da década de 30 toma uns passos que resolve faz uma desobsessão que você fica ótimo né você nunca tinha merecimento e nem culpa ou você estava assediado por espírito sofredor ou você estava iluminado por os espíritos que te acompanhavam você mesmo estava por fora de tudo isso é espiritismo da década de 30 então minha avó atravessava a rua 24 de maio depois do trabalho ia prestar satisfação para o delegado porque o delegado fechava o centro com madeira na porta e prego e perguntava quem é esse dia da cruz aqui que havia essas receitas quem é esse bezerra de menezes já foi quase crime ser espírita mas hoje se você entra numa festa aquela ali é espírita forma fila quer sempre alguém contar um sonho falar de uma tia doida então virou status o ser espírita nossa fulana sabe muito outro dia uma espírita dirigente disse eu não gosto da sua palestra eu falei é mesmo por quê? porque você diz que vê os espíritos eu falei meu Deus me perdoa eu não sabia que eu estava na religião errada eu realmente vejo quem já morreu desde que eu tinha cinco anos minha filha me perdoe e geralmente eu vejo suicida então eu sei bem o sofrimento que é do lado de lá suicídio é a única coisa que não há justificativa quando você chega do lado de lá infelizmente esse ano em Brasília onde eu estou desde criança o índice de suicídios alcançou níveis absurdos em Brasília nesse ano de 2018 não se passou uma semana que não se soubesse de dois três suicídios de jovens de meninos de nove anos então essa gente que veio depois da minha geração eu estou com 60 anos que faço mês que vem em 61 está desassistida está solitária está sem rumo e nós precisamos trazê-los para o nosso coração sejam eles quem forem outro dia alguém me mandou um e-mail Maíse eu moro na comunidade da Rocinha tenho 17 anos sou tão sozinho quando eu saio é tiroteio eu tenho que voltar para casa tenho medo de morrer de bala perdida diz alguma coisa para mim é isso que nós temos que lutar para vencer não só nós mesmos mas mudando o mundo a começar por nós então feliz de você se você é um profissional da saúde se você é um profissional da saúde mental se você pode abrigar no seu coração tanta gente que vai sozinha que vai sem saber para onde esse é essa é a grande tarefa sejamos espíritas sejamos qualquer coisa ou não nos rotulemos em nenhum momento não importa nós precisamos abrigar essas pessoas porque elas vão sozinhas e Jesus com certeza vai estar conosco como estão tantos espíritos desde de manhã conosco e eu tenho certeza que eu e meus amigos oradores vamos aplaudir vocês nesse final porque estivemos juntos e tivemos vocês nos prestigiando desde de manhã muito obrigado e Albertinho Limonta vem vindo para nos dizer as últimas palavras e dizer que nós vamos estar aqui amanhã amanhã nove horas da manhã vocês me aguentam de novo vem ele eu falei meu Deus imagina esse homem fazendo Albertinho Limonta do direito de nascer no rádio minha nossa senhora eu faria qualquer papel só para ter essa voz do meu lado ou então faríamos como Francisco Alves ao cair da tarde as badaladas do relógio aí as badaladas do relógio apareciam eram seis horas da tarde entrava Francisco Alves cantando boa noite amor meu grande amor contigo sonharei eu nem era nascida mas morro de saudade esse homem seria um Albertinho Limonta inesquecível mamãe Dolores quem é meu pai? e o velho morrendo dizendo Albertinho Limonta você é meu neto nossa seria um best-seller radiofônico Valmir você vai ser agora Albertinho Limonta para sempre o apelido pegou bom eu gostaria de agradecer então Nazareno Feitosa obrigada pelas respostas fantástica Ana querida muito obrigada Alexandre e Maize gratidão gratidão a todos então pela atenção obrigado a todos pelo carinho pelo trabalho a esses expositores fantásticos Nazareno Feitosa que começou Alexandre Galdini essas mulheres maravilhosas mulher é poderosa na doutrina espírita impressionante na próxima encarnação vocês vão mostrar Maísa Braga e também Ana Guimarães eu acho que já rolou alguma coisa antigamente hein Maísa pelo jeito senhoras e senhores muito obrigado amanhã amanhã oito e meia não tem o evento amanhã vamos para as oito e meia da manhã a presença aqui da Maize Braga estou chamando deu mas amanhã oito e meia oito e meia se chegar oito e trinta e cinco já vai perder a vaga depois tem o intervalo às dez horas dez e quarenta e cinco Ana Guimarães e ao meio dia para encerrar o Nazareno Feitosa muito obrigado aos expositores obrigado a Rose Kodama e o Wilton que mediaram este debate muito obrigado um bom sábado e amanhã se Deus quiser todos aqui valeu boa noite